Vou tocar aqui e a gente vê o que vai dar. Obrigado pelo convite, Flor de Lis. Queria parabenizar o Bloco Flor de Lis, que foi além de um bloco de carnaval. A gente sabe que no Rio de Janeiro tem muitos blocos temáticos, né? Eu sou do Rio de Janeiro, estou em Alagoas. Hoje estou aqui representando Alagoas, mas também não posso deixar de representar o Rio de Janeiro. Fiz o caminho inverso do Djavan. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a todo mundo aí, todos que estão assistindo, quem veio aí por mim. Já segue aí o Bloco Flor de Lis. Quem não me conhece, já pode entrar aí, Kelvin Madeira 3. Quando terminar a live, a gente conversa, tá bom? Então eu vou começar aqui, viu? Vou começar uma música que é só pra ver o sol, que é uma música mais recente do Djavan. Que marca assim um reencontro, né? O Djavan, pra mim... Tu tá conseguindo me ouvir sem delay? Agora não? Tá? Show. Então vamos lá. Cheguei assim, normal, cabreiro, mas chegando bem. Uhul! Você disse que vinha e veio, eu nem acreditei. Cheguei a tremer, pensei em você, fui vendo o armário pra chegar em mim. Que bom te ver tão linda e desejada, você comigo tudo é muito antigo, novo é amar. Eu quero o mundo pra te dar, afim de te merecer. O quanto esperei, primeiro encontro, tudo é tanto quanto bate fundo, poder te amar e não pretender mais nada nesse mundo. Fui, demorou, fui... Demorou, fui... Demorou, fui... Pro meio do laço, ai, e quem não vai? Eu vou e faço ali, como não ir? Agora é hora, fui, pronto, já fui. Virou história lá, o céu azul e o mesmo mar é todo azul por ela. Fiquei assim, bobei, não sei, nunca vi nada igual. Eu tenho pra mim que você veio só pra ser o sol. Cheguei assim, normal, cabreiro, mas chegando bem. Uhul! Você disse que vinha e veio, eu nem acreditei. Cheguei a tremer, pensei você, gerando a Mário pra chegar em mim. Que bom te ver, tão linda e desejada. Você comigo tudo é muito antigo, novo é amar. Eu quero o mundo pra te dar, afim de te merecer. O quanto esperei, primeiro encontro, tudo é tanto quanto bate fundo. Poder te amar e não pretender mais nada nesse mundo. Fui, demorou, fui. Pro meio do laço, ai, e quem não vai? Eu vou e faço ali, como não ir? Agora é hora, fui, pronto, já fui. Virou história, lá, o céu azul e o mesmo mar é todo azul por ela. Pensei assim, bobeio, não sei, nunca vi nada igual. Eu tenho pra mim que você veio só pra ser o sol. Pensei assim, bobeio, não sei, nunca vi nada igual. Eu tenho pra mim que você veio só pra ser o sol. Sol, 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 o quanto esperei. Legal, cara. O pedalzinho rogou. É, 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 é. Uma brincadeirinha. Essa música, ela tem, ela tem, é... Bom, agora eu tô me atrapalhando com o dele, mas eu vou falar. Ela tem umas viradas, viradas do Carlos Ballas, que... Duas viradas, viradas. Mas do meio pro fim da música, que faz valer a faixa do tempo. É brincadeira, brincadeira. É, a intenção é mostrar umas músicas que não são os medalhões, mas também tocaram bastante aí, enfim. Uma faceta mais dançante, mais malemolente do Djavan, né? E de recente, né? Vindo de 2015, 2015, né? Muito bom, irmão, irmão, muito bom. Agora vamos de medalhão, né? Vamos de medalhão. Eu vou levantar um pouquinho, só vou renovar minha água. Já volto, já volto aqui. Beleza. Com o pau, com o pau. Tá bom. O som tá chegando bem, o volume? Tá pra caramba. É só o meu que tá dando um delay mesmo. É bom que eu fico quieto e você toca, você toca. Tá certo. Eu já venho, acho que vem rápido. Vamos lá. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que chegou aí. Um beijo. E quem quiser, pode nos seguir. YouTube é Kelvin Madeira. Instagram, Kelvin Madeira 3, tá bom? Vamos lá, mais música. Menos papo, mais música. A galera gosta. O que é dentro do meu coração E eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que foi bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as coisas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que foi bom Um amor tão puro Que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te quero mais que tudo Te amar sem limites Viver uma grande história O que há dentro do meu coração Lindo, lindo, lindo Valeu, Arthur Agora pra finalizar, né Eu acho que a música Deve ser a música do Djavan Mais pedida em todos os barzinhos, né Com certeza Vou tocar sim A galera gosta Obrigado mais uma vez, Flor de Lis Pelo convite É um prazer estar aqui participando com vocês Eu sou o Kelvin Madeira Lembrando, quem não me conhece Clica ali no lado do Bloco Flor de Lis Já aproveita pra seguir o Bloco Flor de Lis Não vejo a hora de eu estar no Rio de Janeiro Visitando meus pais, minha família que mora no Rio de Janeiro E poder curtir o Bloco, né Quando tudo isso passar Tenho certeza que vocês vão voltar muito mais fortes Principalmente pelo movimento que vocês estão fazendo no Instagram Que abarcou músicos do Brasil todo Então, parabéns Bloco Flor de Lis Por essa iniciativa cultural Que tenho certeza que está fazendo diferença Na quarentena de muita gente Um abraço a todos Valeu, Kelvin Obrigado, irmão Você disse que não sabe sim Não, mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Quando é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca, arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Yeah Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta um dragão São Japonês em braile Beijo pra Mica e pra Casa Nova Do que você disse Decida ou não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber se é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim É saber se é assim Você tem que matar a mão do não Soltar essa louca, arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Pode cantar junto, hein Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta um dragão Mais fácil aprender Japonês em braile Do que você disse Decida ou não Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta um dragão Mais fácil aprender Japonês em braile Do que você disse Decida ou não Você disse Que não sabe se não Beleza, quer ouvir Agora eu acho que o delay acaba Agora acabou o delay Não, ainda não Não? Não, mas tudo bem Obrigado Feliz ano novo Obrigado por estar aqui com a gente hoje Eu que agradeço Obrigado quem ficou aí até agora Tem live até depois da meia-noite Essa live histórica Vai homenagear o grande Zeravan Obrigado, gente Beijo, beijo Beijo, querido Beijo Tchau Valeu Valeu Legal Grande Kelvin